Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, estou com o seu Gilmar, tudo bem? Tudo bem, prazer, seu Moraes. Estamos esperando aí que você venha fazer uma reportagem, seja bem-vindo à nossa propenada e vamos contar um pouco da nossa história aí, como comecemos. Muito bem. Então está aqui a família do senhor, né? Essa turma aqui? Isso aí, aí está a família. Já faz uns seis, sete anos, foi tirada, isso aí já mudou o dia, né? Ah, já tem mais gente nova aí. A sua esposa ali? É, minha esposa, minha sogra e as duas filhas. Ah, duas filhas. Coisa boa. Olha só. E como é que o senhor veio parar nessa lida de leite? Na verdade, faz 33 anos que eu casei e eu tinha uma moto só, uma junteboa e uma vaca. E a mulher levou uma treineira peluda também, uma jersey, e nós vendia um queijinho. E daí conseguia fazer o rancho, apagar a luz e ainda mais tomar uma cervejinha quando eu jogava bola. Mas eu queria entregar leite, né? E daí eu tinha junto de boi e o leiteiro. Eu não queria ir buscar o leite. Eu vendia um boi da canga e comprei uma vaca e comecei a entregar o leite e lavrava. Daí comecei a entregar 9 litros por dia, né? Pra nós entregamos 270 litros. E daí foi o que aconteceu. Daí já criou a novia, ficamos com 3. Daí fizemos um grupo de botijão lá. Eu quis entrar e eles diziam, mas você vai entrar só com 3. O que é grupo de botijão? Botijão é inseminação, né? Em vez do touro, inseminar. Mas eu só tinha 3, outro de mais. E eu disse, não, eu vou entrar no grupo também, né? Eu quero entrar. E fomos indo pro Brasil e plantava fumo e feijão e quem viesse nós tentava fazer pra fazer dinheiro, né? A primeira geladeira foi um ano. Eu pegava gelo no meu vizinho lá do meu tio pra poder tomar água gelada no verão. Quando o senhor entregava 9 litros, como é que era? Era dentro de um balde. E daí a primeira safra de fumo eu comprei um congelador que apanhava a carne e o leite dentro. Agora eu comecei a entregar dentro de um balde. Daí foi no botijão, daí fomos comprando no receador de água. Com aquele estarro, é isso, né? Isso, estarro, carregado no lombo, levava uns 20 metros nas costas pro leiteiro, né? Era difícil, hoje tá muito fácil, né? É, hoje o senhor tira aqui o leite. Isso, e aqui nós temos 11 conjuntos. Olha só, gente, tá muito moderno, olha. Com medidor automático, tudo, né? O que é medidor automático? Esses aqui, os controladores, né? Ah, diz quantos litros dá por vaca? É, quantos litros, você tem alguma coisa, ele acusa também, né? Se tem mastito, a vaca tá com febre, né? Olha só. 11 conjuntos quer dizer que tira 11 vaca por vez? 11 vaca por vez. Duas pessoas aqui embaixo? Duas pessoas. Como é que você chama esse lugar aqui? É fosso. Fosso. Pra chegar no fosso demorou, né? Ah, nossa senhora, nós comecemos embaixo das árvores, né? Eu segurava o guarda-chuva pra mulher e dava as espigas desse tamanho assim mesmo, né? E daí foi um ano pra fazer um baracão de fumo, daí fiz um quadradinho embaixo do baracão e comecemos a tirar, né? Depois fiz uma estrevarinhota de 4 lugares e fomos. Daí vim morar pra cá, né? Tinha 13, 14 vacas. Daí fiz uma estrevarinha de 12 lugares. Daí fiz essa aqui pra 40 e hoje já fomos pra 140 vacas de leite. Em lactação. Em lactação. Hoje tava com 130. Olha, gente, eu nunca entrevistei uma pessoa que tirasse 140. Então, as 140 vacas, elas passam por aqui. Passam por aqui. Aqui é a sala de espera e elas vão pro lado e vão pro escagador. Olha só, gente. Então, 140 vacas de manhã, 140 tardes? Isso. Isso mesmo. Duas vezes por dia, né? Tem lugar que tira três vezes. É, só que nós, o nosso sistema, né? Que é a base de pasta, não tem como de noite você tá trazendo vaca pra tirar, né? Imagina 140 vacas. Daí é só com a família aí, um ou dois que é auxiliar aí que ajuda, não tem como, né? Quanto que é a terra? Ou a propriedade? Aqui é, a roda da propriedade é 27 hectares. Mas eu já tenho 70 hectares hoje, né? Ah, tenho 70 hectares. O senhor comprou alguma terra? Fui comprando, comprando e daí eu arrendo também, né? Ah, o senhor arrendo. Eu arrendo também. É porque 140 em lactação tem novilha de um ano, dois anos. Estamos com 232 cabeças hoje. Olha só. Assim, o que o senhor acha que levou a sua leitaria dar certo? Primeira coisa, a família. A família pegar junto e a segunda, a parceria. Se você não tiver parceiro, você não chega a lugar nenhum, né? E acompanhar, eu tô aí, págrica, orientando nós, nós sempre fomos em reunião e coisa e sempre recebimos orientação de outras, né? Porque eu só tenho a quinta série incompleta, né? E eu, na aula, eu já aprendi a copiar, só copiava. E até hoje copia, mas coisa boa, né? Ah, você aprendeu a copiar muito bem. Então, vamos indo pra nós mostrar, nós vamos mostrar uns bichos aí fechados, gente. Que show de bola. Como é que é? Esse aqui é o espinho de peixe, como é que é? É. Como é que chama? É... Sistema... Com atenção, né? Pra tirar o leite da espinha de peixe. Olha só. Pois é, e antigamente, eu tirei leite, quando eu era mais jovem, a gente tirava tratando, né? Das vacas, né? Isso, tratando. Hoje, não. Hoje, como é que é? Você tira o leite ali... E daí depois trata. Trata aqui. Trata aqui, né? É, tem neto aqui. É, netinho. Olha aí. É, ó. Aqui ele é brilho. Ó, mas é assim que começa a vida, não é? É, o meu neto deu uns 10 dias, a minha filha trazia, né? A dentro da força. Hoje, ele vai fazer 3 anos, mas o bicho sabe. É medonho. 3 anos. Tudo. Ó, e você veja bem, e é assim que uma pessoa da trabalhadora, não é? Não, a dentro dele. Ele já, se deixar o trator com a, o gabinado com a porta aberta, coisa, ele vai lá e fecha. Ó, varda que tem que fechar, né? E você tá ligado, ele desliga pra não gastar, né? Mas viu. Já tá aprendendo, né? Coisa boa. E é aqui que você faz um sucessor, né? É. Ele brincando nos tratorzinhos aqui. Daqui a pouco ele tá pilotando um grandão lá. É, é metido, meu. É. Ligar um por um já, tem que cuidar, que o bicho é... Tudo bem. Como é que é o nome dele? É, Yuri. Yuri. Yuri, vai fazer três anos. Só tem esse, de Neto? Não, tem o da vizinha também, que vai fazer um ano e meio, que mora na cidade, né? Uma vez, uma vez, uma semana, já quer ir em cima da moto também, ajudar a tocar a zona. Muito bom. Aqui daí tem o resfriador, né? Que é o leite também, dá um ar. Cinco mil litros, né? Cinco mil litros. É, 140 vaca, dá quantos hoje? Hoje nós estamos com 133, né? Ah, 133. Hoje eu tava com dois, 3.300 litros, né? Todo dia o caminhão tá aí. Todo dia, é. Na época lá, você vê 270 quilos o primeiro mês que eu entrei, né? E hoje, no dia que estamos, né? E esse ano aí, fechamos hoje até com a filha. Vamos, fechou um milhão e cem mil litros de litro. No ano? No ano. Pá. É uma coisa que eu não esperava. Foi acontecendo, porque sempre pediram, onde é que você vai chegar? Eu não sei, as coisas têm que acontecer, né? E automaticamente, graças a Deus e a família e os companheiros e parceiros e pais, estamos aí, né? Um milhão e cem mil litros no ano. Gente, é muito leite. É leite, é um sonho, né? Olha só. Como é que tá o leite hoje? Eu vou 2,10. 2,10. Estou perdendo um real e 28 centavos. Como assim? No ano passado. Ah, o ano passado estava 3? 3,38. Como é que tá os custos de produção? Eu vi hoje, eu sobro 50 centavos, 55 limpo. Né? Apreciação, tudo, desembolso, né? Olha só. Mas o senhor é pra frente, né? Ó, falando de apreciação. O que é esse desembolso que o senhor falou aí? O desembolso é o que você compra de comida e coisa. Pois é, apreciação, né? A terra, as maquinárias e coisa lá. É, a maquinária tá perdendo um desse aqui, né? Um resfriador. É, resfriador. Todo mês ele tá depreciando. É, o trator, né? Então, hoje tá em torno de 30 centavos, né? A depreciação? Por mês, por litro. Por litro. Olha só. Vamos lá, porque eu quero mostrar as vacas. Que raça que o senhor usa? 99% holandês, só temos 2 gérs. Por que o senhor lida com holandês? Porque o sistema, né? É perto, tudo, a holandesa produz mais, né? Não é que as gérsias são mais rústicas um pouco, mas não aguentam o leite e não produz que nenhuma holandesa, né? E as contenções já foram feitas, aquela vez tudo pra holandesa, mais grande. A gérsia é mais pequena e elas não ficam. Entendi. Aqui nós fizemos, daí, pra calçamento, né? Pra não fazer barro, né? Isso aqui já faz oito anos, já seis, sete dias pra fazer esse campo aqui. E daí agora começamos com piso, né? Fazer piso nas coisas daqui é um pouco mais barato, né? Esse aqui o que é? Aqui é o silo. O silo. Pra tratar. Esse é da ração, né? E aqui é o silo, daí fazemos essas... Ah, o silo no buraco. No buraco. No buraco. No buraco. Fizemos tudo piso, né? Olha só, gente, meio incrível. E daí fizemos aqui mais pra quarenta vacas pra tratar, mas ficou pequeno também, né? Aqui. Ah, tá quarenta vacas aqui, gente. É, pra tratar. Daí fizemos um baracão pra valva dos cápios, né? As vacas vão até as dez, dez e meia, com o sol muito quente. E aí volta, com o baracão de tarde, tiramos leite e vamos poupar. O baracão é por quê? É porque no verão, se ela ficar, que não tiver sombra ou água à vontade e coisa, cai muito o leite em nós, ó. Depois que fizermos, ó, pra nós não decai a produção, né? Porque ela tá confortável ali na hora de meio dia, na hora do sol quente, né? Chuvarada também, né? Quando dá muita chuva, nós deixamos dentro também, né? Então ela não decai também, né? Porque a chuva, quando a chuva achava bastante frio, também decaiu a produção, né? Por isso que chegamos, assim, a quantidade do leite que pegamos, né? Olha, isso aí é uma, como é que eu vou dizer? Isso é uma boa técnica, na verdade. Chega dez e meia, que o senhor falou? É, dez e meia, elas vêm ali, quatro horas, né? Quando nós começamos a leite em Paudenha, e daí elas vão pro passe, fica a noite inteira. Ah, tá. Entendi. É porque o... A vaca, o bovino, ele... Como é que é? Ele tem oito horas pastando, oito horas dormindo e oito horas descansando. Mais ou menos, né? É. Olha aqui, gente. E aqui é uma área de descanso. É, ó, área de descanso. Ó, já... Essa cama aí tem três anos, já que fizeram lá. Pode ver, ela tá emplacada ainda. Não tá úmida, nada. Só porque ela fica só um pouco de dia, né? É uma nova descarga. Vamos lá no meio. Tá bonito lá. Aqui tem... Aqui tem um lotão de vaca, né? Tem um lote um e dois. Ah, tá. Olha só. Aqui. O dois é lá embaixo, não é? Não é? Aqui a... A água, né? A água. Cabe quatro mililitros aqui, daí lá no fundo mais outro coxa. A água tem que ser à vontade, né? Porque senão, se faltar água, só a comida também não produz, o que é pra produzir, né? É um conjunto, né? A nutrição certa também. Aqui o lote é dois e o lote um tá pro lado de lá, né? Ah, tá. Ah, o lote um tá pro lado de lá da... É dividido, né? Aqui é o lote, Lota. Olha só, pessoal. O que o senhor desligou ali? É uma parede acelétrica pra dividir ali. Ah, tá. Que cama boa, né? Aqui embaixo é piso, não? Não, não. É. Só foi empanhada a serragem e agora tem esteja com a serragem, né? Mexemos duas vezes por dia, né? Olha só. Mas olha o conforto delas aí, ó. Eu ia dizer, além de fresco, tá bem fresquinho aqui, né? Tá fresco. E... Então é o que eu falei, né? Isso aqui é uma válvula de escape, né? Eu... Elas ficam, né? Vão no pasto, voltam de noite, daí, ó, tem água. De meio dia nós damos uma comida aí, né? Pra elas. Uma ração bem preparada pra elas. Tudo. Não cai a produção, né? Quanto que o senhor acredita que tá ganhando, assim, de litro por vaca de ficar assim nesse galpão fechado? Olha, o mínimo 3 litros por vaca, né? Você veja aí. Em 133 vaca, né? Quanto que dá? 3 litros por dia. 3 litros por dia, né? Pá! Dá uns 390, 400, 400 litros, né? Olha só. E no mês, né? Nossa, mãe. Tipo, 133 vaca, 3 litros, dá quase 400 litros, dá mil reais por dia. 360 dias, 360 mil. É isso aí. É, por aí. É, por aí. Olha só, gente. É, todos vírgulas, né? Vírgulas. É, com certeza. Não quero chegar mais perto que eu quero mostrar. E aí, essa cama que tá aqui três anos que não mexe nela. É. Quer dizer, só mexe, né? Não mexe. Com o trator, ó. E a maioria que tá tudo fechado é um ano em pouquinho tem que trocar. E aí, já tá três anos. A cama... É isso aqui, ó, pessoal. No caso, tem a cama dela. Essa é racha, né? E a mexida. Agora já tem bastante esterco. Temos um buraco há três anos, né? Olha só. E elas estão descansando. Olha aqui. Oh! Oh! É, como é que o senhor chega num plantel de holandês, assim? Eu tô vendo que tem muita vaca boa aqui, né? De leite. É, viu? Nessas vemos o acasalamento também, né? E a genética, né? E você sabe o touro que põe em cima, né? Nós procuramos, põe a... Que nem nós soltamos no pasto. Boa, de perna, de uber. Não muito grande também, né? Porque é uma vaca muito grande aqui. Ela sofre muito também, né? Então nós vamos trabalhando em gordura, em proteína, essas coisas, né? É uma corrente, é um trabalho, né? Porque não pode ser uma vacona muito grande nem muito pequena. Ela tem que ser uma vaca... Média. E daí estruturada também, né? Por exemplo, essa vaca ali tem quantos quilos? Essa que tá de pele. Essa ali já tem seis cri, só. Seis cri? Mas temos... E não em quilos? Quantos quilos ela tem mais ou menos? Ah, de... Seiscentos? É, quinhentos e setentos ali. Uma vaca de setecentos, por exemplo, quilos não é viável? Não, não é viável. Tem que ser o quê? A média ali de quinhentos e cinquenta, ao máximo seiscentos. De quinhentos pra cima até seiscentos é uma média boa, né? Até quantas crias ela dá? Mas olha, eu tive uma vaca ali que... Uma filha do Uruguai, até foi feita uma reportagem, uma vez, a chita velha. Ela deu cento e doze mil litros de leite. Ela durou vinte e dois anos, ela deu dezessete cria. Dezessete cria. Mas as minhas, em média, aí dá de sete a oito cria. De média, né? Porque a maioria é três, quatro cria, né? O que que leva a descartar uma vaca? Viu, bastante não tem manejo, né? Porque nós, graças a Deus, mastita é muito pouco da descartar. Às vezes, pô, não segurar a cria, né? Pra produzir mais. Deficiência de um teto, né? Alguma coisa, não por causa da mastita. Às vezes o teto falhado já nasce, né? Mas a... Senão, ela produzindo bem, até que vai e vai, né? Uhum. Conte pra nós. Aproveitar que tem um teto ali, ó, bem. O teto tá em contato com a... Com a cama, né? Por que que é mastita com o pessoal que não sabe? A mastita, ela vem do ambiente que... Pode que ela tem aquela aberta lá, né? Se ela é um lugar que é muito melequente, coisa, ele tá cheio de macotéria. Daí vem pro teto e dá mastita, né? Eu, quando não tinha sala de espera e coisa, nós tínhamos um baral. E eu tinha 27 vacas de 11. Num ano, por causa da mastita. Pra não saber o manejo. Pra não saber aplicar uma vaca seca, né? Quando você seca, tem uma vaca seca. O que que é a vaca seca? A vaca seca é... Você seca a vaca, faz o teste, não tem mastita, você põe e vai proteger. Nos 40, 50 dias pra ela mandar mastita. O intervalo entre uma cria e outra, né, seu Moraes? É, é isso mesmo. Olha só, muito lindo. E aí, olha só, pessoal, vocês estão assistindo a isso. Olha, eu não vou chegar muito perto, ó. O teto, ele tá... Como é que eu vou dizer? Quando sai lá da ordem, ó, né? O teto, ele fica... Ele tá meio avermelhado ali. Tá com o produto pós-dip. Como é que é o nome? Pós-dip. Pós-dip. É, produto que é pra não pós-dip. E tem que ser produto bom, né? Como é que é? Ele fecha... Ele fica selante, né? Ele lacra o canal, né? É, as bactérias que estão ali na ponta, na hora ele elimina. Daí o canal se fecha, né? Depois. Porque o problema da vaca, se ela sair da ordem e deitar já no lugar e o canalzinho tá aberto, ainda pega muito macio também. É porque essas vacas, automaticamente, elas têm bastante... Como é que eu vou dizer? Elas têm bastante úbria, elas têm bastante teto, né? Isso. Quatro tetos, né? E a... Ou... A entrada da bacita é pra pôr teto, né? Mas o manejo, viu, é fundamental. Nós perdimos muita vaca por não saber manejar, não saber secar, não ter um pós-dip, não ter uma raquete pra fazer, né? Perdido é amarelão por não ter um termômetro, né? Uma coisa de crise real, né? Hoje, qualquer coisa... O que é o amarelão? Amarelão é a dita tristeza e coisa, né? Ah, é? Que vem do carrapato, da mosca, né? Então, se você vê a vaca já diferente, compartilha com a coisa, a primeira coisa, você vai com o termômetro. Vê se tem febre ou não tem, né? Se você não tiver febre ou é entocicado, né? Se tiver febre ou é amarelão, a tristeza ou a pneumonia, né? E já entra com tratamento imediato? Já entra com tratamento, né? E já não tem problema, né? Olha só. Você pegando no começo, né? 90% você salva, né? Pois é. Eu não visitei ainda, mas eu ouvi falar de propriedade onde eles criam as vacas fechadas aqui 100%. Como é que tá esse tipo de criação hoje, assim, no seu ver? Olha, cada um, o sistema, né? A gente não pode falar porque não acompanha, né? O senhor nunca mais pensou em fazer? Ah, na realidade, pensar, pensar mesmo. Nunca pensei em fechar, assim, porque eu sou... Eu, na verdade, eu falo assim, eu sou produtor de pasto, eu tento ser. Daí o leite vem, né? Então, eu sempre fui tentando personalizar plantar pasto, pra produzir o leite, né? E por isso que eu nunca pensei, eu sempre foquei nisso aqui pra fazer uma válvula de escape, né? Não fechado. Porque as vacas têm que buscar o dinheiro pra mim. Não eu, né? E daí cada um, o sistema não posso falar dos outros sistemas porque eu nunca fechei pra ver. Funciona o custo também, né? Então, cada um é um, né? Tá certo. Explique pra nós um pouco, pro pessoal que não sabe do que nós estamos falando. Porque tem gente que tá assistindo e não sabe, né? O senhor cria no sistema onde o animal vai pastar. Isso mesmo. Ele vai buscar comida. Ele vai buscar. Ela vai buscar o dinheiro pra mim, né? É, bem certinho. E o sistema fechado, as vacas ficam fechadas aqui o tempo todo, né? Tudo, o cara tá... E toda a comida vai ali naquele coxo. Vai nos coxos, né? É um sistema diferente e eu falar... Ele custa muito, né? É, diz que custa mais, né? Cada um sabe o custo dele, né? E onde ele dizia certo, não sei, porque a gente nunca fechou, né? Na realidade, em abril, que eu diminui um pouco assim, mas não ficou fechado. Mas não tinha muita comida. Ah, tá. Azeite choveu muito. É, daí assim eu tratei um pouco mais no baracão. Daí começou a vir a aveia e eu comecei a soltar na aveia. Com o mesmo trato, a mesma aração, no primeiro dia, comecei na aveia nova, eles aumentaram 100 litros. Deu uma afogadinha dali, 7, 8 dias, comecei a soltar duas vezes por dia. Aumentaram mais 200 litros. Então aumentaram 300 litros por dia, você veja no mês quanto dá. Então vale a pena investir no pasto, né? É. E o retorno vem. É. E sem contar que o animal, a vaca, ela foi feita na natureza, né? Lá pastando, né? Isso faz bem para o animal, né? É, faz bem, né? Nada, né? Claro, se tratar hoje a nutrição é muito fechada também. A nutrição, ela é excelente, né? Porque assim, eu tenho a nutrição também uma vez por mês. Mas eu cuido a merda da vacaóis, ó. Viu? Porque muda muito rápido o nosso sistema. Então, eu tenho um nutricionista que vem uma vez por mês. Nutricionista? É, para acompanhar. Mas na realidade, quem tem que acompanhar é o dono. Porque de um dia para o outro, né? Você tem que estar acompanhando, ó. Se tem mais proteína ou tem menos proteína. Como assim? Explica para nós. É aqui, ó. Pode ver, ó. Ela está verdinha, especial. Aqui, ó. Ela está quase sobrando proteína, né? Na verdade, eu tinha que entrar com um pouquinho quase de energia, já. Se ela cagou meia dura. E firme, está faltando proteína. Cagou mole, um pouco preta, está sobrando proteína. Então, você tem que entrar com energia, né? Um feno. Olha só. Nesse caso aqui? Nesse caso aqui está quase bom, né? Um pouquinho para... Sobrando proteína, né? Está sobrando um pouquinho de proteína. Mas isso aí é coisa mínima para ajustar, né? Olha só. Se você der muita proteína, vira um churril, né? E a vaca, daí cai em vez de aumentar o leite, né? E se ela está aí... Olha só que espetáculo. Esse ali, ó. Esse está perfeito. Isso aí, ó. O bolo que eles dizem, ó. Papá, 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 né? Capaz. É. Incrível, homem. Ah, é. Viu? A natureza é... Então, é o olho que faz, né? Você tem que estar cuidando. Sempre isso aí, né? Olha só. E você cagou bem... Ela estercou bem amarela. E firme. Está fartando, monta proteína. Você está perdendo ganhar dinheiro também para você entrar um pouquinho com proteína. Com quem o senhor aprendeu isso? Essa do esterco, por exemplo? Do esterco. Aprendi nos cursos da IPAG, com os institucionistas e coisas. Como é 33 anos, né? Que nós estamos nessa peleia. E o dia a dia faz nós ficar experiente também. Olha só. Pois é, existe o resmô. Nós estamos vendo a vaquinha atrás do senhor resmoendo. Olha, ela parou. Eu falei, ela parou. É, a vaca tem que estar resmoendo sempre. Porque se ela não está, é porque está doente, olha. Olha que maravilha. Isso está excelente. Isso é saúde. Olha o teto da minha filha. Olha aí, gente, olha. Ainda tem aqui. Isso, olha aí. Essa aqui é a espuleta. A espuleta. Eu ia dizer, o senhor tem... Essa aqui já tem 11 cria, essa vaca aqui, olha. 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 Essa aí dá, tipo, quantos litros, a espuleta? Ela está em 40 litros hoje. 40 litros. Qual que é um... 40 litros é bom? É muito bom? É uma média boa, viu? Mas nós... Aconteceu assim que vai acontecendo. Nós chegamos a uma vaca 76 litros. Ela ficou um mês, ela não abaixou de 70 litros. Mas foi a própria genética e uma coisa assim que nós não esperávamos. Sem hormônios, sem nada mesmo. Trato só, né? Só separados lotes, né? Nós temos 40 do pós-parto. Daí temos 40 que estão em torno de 50, 90 dias. E depois temos o terceiro lote que estão de 4, 5 meses para frente de lactação. Porque daí já vão umas para a parte de secar, né? Olha só. Nós chegamos ao lote 1 a 41 litros por dia. De média? De média. O lote 1 é até quantos dias? É, eu fico até ela segurar a cria, né? 70, 80, 90 dias, né? Ah, tá. E a... Pois é, aí o senhor falou, ela pega a cria como? Inseminação? Inseminação. Inseminação, né? Mas tem um cara que faz a reprodução também, né? Vem, acompanha. Nos 15 dias, já põe a mão. Vê se tá 100% a vaca. A hora que ela entrar em si, ou se não entrar nessas remontas. Olha só. Então é bastante... Como é que eu vou dizer? É bastante investimento, na verdade, né? Ah, não. Além do trabalho, claro. É um investimento, né? E hoje tem assinamento, tem que aproveitar, né? Porque às vezes você vai secar uma vaca, né? Ela tá de 7 meses de leite. Vai secar, de repente, a vaca dali 4, 5 dias entra em si. Você perdeu quanto tempo, né? Tá. Então, nós é confirmado já, no máximo, 80 dias, 70, já estamos com cria, né? 70 dias depois que ela criou. É, já estamos com a benzela, tudo com a ajuda. Daí é confirmado, né? Nos 31 dias que insemina, nos 2 meses que é inseminado de novo, e antes de secar de novo. E como é que é? E como é que confirma? Ele faz a ultração. Ah, ultrassom. Ultrassonografia. É, ultrassom. Aí vê... Como é que eu vou... Como é que faz a ultrassom? Ele tem um aparelho, né? Onde é que ele coloca? Ele coloca lá dentro, né? Ah, ele coloca lá. Aí é tipo uma filmadora, né? Aí ele vê. E aí pelo tamanho do bezerro ali, ele diz... Pelo tamanho, deu uns 31 dias já ele vence. Tem, ó. A tecnologia tá aí, né? Tem o que aproveitar, né? Tem, tem. É, custa, né? O custo tem benefício. Tem benefício. Imagina, custa, mas você vai descobrir que uma vaca não tem lá com sete meses. Meu Deus, quanto custou isso? Não, não. É um prejuízo enorme, né? E daí é mais difícil aí na vaca segurar, porque já tá curta, né? Já... É, a gércia, ela é mais fácil, né? A reprodução, né? Mas não. Não é? Não, não é, viu? O que vale é você fazer a nutrição certa. Independente se é gércia, se é comum, se ela tem a nutrição, a mineralização, tudo certo. Então, a vaca, quanto mais produz, é mais complicado um pouquinho, né? Você tem que preparar ela melhor, né? Porque a gércia, às vezes, ela diz que é mais fácil. É uma vaca, ela produz um pouco e ela segura o estado corporal melhor, né? É por isso que ela... Muito bom. As vacas é tudo por nome daí, no caso? Tudo por nome e por número da família, né? Olha só. Então, tipo, você pega essa aqui, como é que é o nome dessa aqui? Essa é aquela que tem um chifrinho mais curto que o outro. Essa aí eu não sei, mas aquela lá é a... É... A suquita. Suquita? Mas olha, com 133, o senhor sabe esse nome da maioria, olha aqui. Não, eu me perco bastante, mas a menina e a mulher sabe tudo. É? Sabe de uma por uma? Sabe de uma por uma. Ali, olha, um nove e um, por exemplo, ó, gente, ó. É, peraí, eu vejo mais por número, né? Ah, o senhor mais é número. Muito bom. E no descarte, o que é feito delas daí, por exemplo? Para descartar? É. Viu, às vezes acontece da reprodução não segurarem mais, né? Daí a gente descarta. Dá causa de mastite, mas muito, né? Por exemplo, ano passado, criei uma vaca só por causa de mastite, né? Se não, ou o problema de repente de casco começa a ficar meia pepé, né? Daí a gente vai repondo, né? O que acontece bastante também na vaca, se a maridá começa a ficar meia pepézona, né? Daí a gente vai trocando, né? Uma vaca de descarte vale o quê? Ah, mas vareia, viu? Esse dia aí eu andei ganhando 300 pila cada uma, daí a mais boazinha deu 2 mil. Agora, carguei uma semana passada, deu uns 3 mil e pouco, né? Depende do estado, porque assim, eu não seguro. A vaca chegou na hora de descartar, eu não seguro engordando nada. Aí, porque a parte dela já fez, né? Não adianta ficar insistindo, né? É, e aqui é um lugar de produção de leite, não tem nada a ver com carne. É, nós somos produtores de leite, né? Que nem novilhas também. Novilha eu vendo recém-nascida. Eu nunca vendi uma novilha com cria enxertada, porque eu não sou produtor de novilha. Eu só pôr meu... Um par reposição. Um par reposição, mas eu vendo recém-nascida, né? E como é que é, tipo, o macho e a fêmea? Ele dá bastante macho, bastante fêmea? Dá, dá. O macho dá quase mais com a fêmea. Ah, é? É, dá 45% de novilha e 55% ou mais, às vezes, o macho. De cada 100, 45 fêmeas, 40... É, até 60, quase, né, por cento da boi, às vezes, né? Depende da temporada, né? E o boi, o que é feito, o boizinho? O boi, eu dou, eu vendo, né? 50 pila, eu dou pros vizinhos também. E eu não vi, eu vendo... Por quê? Porque hoje o custo, pra você engordar, né? Coisa não tem retorno, né? Então, e Deus prefere novilha. Eu vendo mil reais, três dias, na segurada, três dias. Ah! Eu vendo a novilha recém-nascida, três dias. Eu vendo a mil reais. É um bom valor, né? Ah, é um bom valor. Só que você tem um investimento em cima. Imagina. Uma genética. Trinta e três anos de melhoramento, né? Uma genética, né? Uma genética boa, imagina. A pessoa vai pegando uma novilha, filha dessas vacas suas aí, é... É garantia que vai ter vaca boa de leite, né? Sim. Olha aqui, gente. Aqui tem umas novinhas, né? Tô vendo aqui, né? Essas aí são novilhas. Essas aqui são novinhas, ó, turminha. Essas aí, quase tudo. Elas vão se agrupando, são acostumados, né? De pequena, daí crie e já fica meio... Ah, fica uma amiga. Olha ali, gente, ó. Você tem o... Vamos ver o lote 1 pra cá. Vamos, vamos mostrar o lote. E eu quero mostrar ali o que o senhor dá pra elas aqui agora. Porque daí tem comida ali, né? Agora disponível, né? Agora não tem nada. Ah, não tem nada? Não, não, não. Nós temos um pouco de silácio com ração de energia. Agora só vamos comer a hora que tira a leite e vamos do pássaro. Ah, tá. E o... Aqui tem o fio que devia o lote também. Uhum. Então a ração... O senhor não dá ração, no caso. É só silo. É ração e silagem. Ah, ração e silado. Tem que dar a silagem balanceada, né? Senão... E quanto, mais ou menos? Hoje o lote 1 tá ganhando de 6 a 7 quilos por vaca. Por vaca. Uhum. Depois que ordenha lá. É, por dia, né? É dividido em 3 vezes. Ah. Digamos de manhã, de meio-dia e antes de tirar a leite também. Ali pras 4 horas, não mais um pouco. É dividido em 3 vezes. Então ela vai comendo 2 quilos aí, 2 quilos e pouquinho por vez. Se dá demais também, né? Tem que ser dividido. É que nem você que fosse fazer uma refeição por dia só, daí como é que você vai se manter, né? Verdade. Olha aqui, ó. Tô vendo, ó. Já tô conhecendo que esse aqui não tá muito bom. Né? Esse aqui é a colote 1, é pós-parto. Ah. E daí acontece isso, né? Entendi. Então, na hora lá, eu já tinha que entrar com um pouco de feno e energia, né? Uma quirela, né? Então o senhor chega aqui, o senhor começa a olhar, né? É, tá ligado. O senhor começa a olhar e aí o senhor já sabe o que tem que fazer. É que eu dei aqui, sem parida, aí um pouquinho depois, né? Quando eu dei aqui, ó. Isso aqui, ó, é um espetáculo já, né? Ó, gente, ó. Isso aqui tá bom, ó. Aquela lá também, ó. Olha lá. Ó, gente, ó. Ó isso, ó. Ó, gente, ó. Aí, tá? Excelente, né? Olha só. Ó, gente, ó. Muito bem. Olha. Não pode ser mole nem muito duro, né? Tem que ser... Incrível. Incrível. Essa aqui, pelo jeito que criou, faz pouco. Essa aí é... Olha só lá. Ó, gente, ó. Incrível, olha. Essa aí é a nutrição, né? E aí que tá o dinheiro. Quem acertar isso aí, viu, perde dos dois jeitos, né? Olha só. E quando que o senhor, assim, disse... É... Teve por intuição de investir forte nas vacas? Porque tinha uma altura que o senhor tava lá com fumo, que o senhor falou. É, na realidade foi em 2011. Depois que nós... A IPAG procurou pra nós fazer a proteína de referência, a primeira em Santa Catarina. Ah, é? Sim. É, daí... Nós metemos o peito ali, ia fazer duas hectares só do projeto. Mas como se empolguemos, já fizemos doze de barranco. E daí... Barranco... Doze, assim, doze hectares fizemos de pastagem. De pastagem. É, de pastagem. Daí o... O Carlos Barranco, da IPAG, ele fez o projeto pra cinquenta vacas. Eu disse, mas esse cara tá louco, mano. Cinquenta vacas, onde que eu vou ter comida? E foi acontecendo as coisas. Nós tava com trinta e oito. Aquela época entre vacas secas e no ilha. E foi indo. Ele chegou um dia e ele disse, ó, vocês vão poder ter oitenta. Eu disse, mas oitenta vacas. E veio, ó, foi se formando as pastagens. E daí nós formemos tudo. As vinte e sete hectares que tinha na propriedade aqui, fizemos tudo pastagem, né? E o primeiro dia que ele veio, ó, eu não gostei dele. Ele chegou, vamos plantar aqui, vamos fazer isso aqui. Eu disse, meu Deus do céu. Mas eles falaram, tá louco, né? Tá dando muita ordem aqui. E hoje eu tenho que tirar o chapéu pra ele, né? Que ele fez, né? Eu não acreditava nem chegar a cinquenta. E chegar a cento e quarenta hoje, né? É uma vaca em produção, né? Isso aí, pelo menos, foi um sonho, né? Como é que é? Quantos hectares é? Aqui, só de pastagem aqui é vinte e sete, né? Vinte e sete hectares pra manter aí cento e trinta e três. De pastagem aqui, daí eu planto tudo. Aveia, onde tem estilagem, né? E é perene esse pastagem? É perene. Qual que é que o senhor usa? A grama, a tífita e a jíquiz. Só essas duas? As duas e vem Papua. Ela é junto, no caso, ali? Ela é... Não, não. É piquete separado? É piquete separado. E agora vem Papua também. E daí, março e abril, planta aveia e cerveja no meio da plantadeira, né? Ah, tá. Lá no meio da... Da grama. Da grama. É. Olha só. Então, a melhor pastagem nessa região que nós estamos, pra vaca de leite... É o azeveio e a aveia no inverno. Agora, agora tá bom também, né? Da grama e coisa, mas... Pra bater a produção dele, de aveia e azeveio, de pastas, não tem. Nessa época aqui, a melhor coisa que tem é a grama, né? Porque não tem. Você plantar as pastas de verrão, ele... Está plantando sempre. Como fica a grama ali, você só planta, né? Azeveio, nós chegamos ao KLMI até trinta, trinta e dois de proteína, né? É um estouro. Então, a pastagem melhorada é tudo azeveio do Uruguai, que a gente pega, né? Aveia, caninha, tudo coisa melhorada. Olha só, não é ir lá na agropecuária e... Ah, me dá a aveia que você tem aí, não. Azeveio comum nem nada, não quero. Meu Deus. Muito bom. Então, vamos aí, para nós. Olha aqui, ó, gente. Se quiser tratar, trata aqui, no caso daí. É, até nos dois lados nós tratamos. Tratadores, né? Olha aqui, ó, gente. E aí passa com o trator. Isso. Se ela joga um pouco de selagem, sai de dar uns fogos. Aham. Olha aqui, ó. Aqui é a cisterna da água, né? Tem 600 milímetros de água estocada aí embaixo, nessa lona. É pegado da onde, sabe? Ela tem uma mangueira que vem da vertente e a parte do baracão também. Ah. Ah, é pegado da chuva, no caso. Isso, é a chuva. Incrível. Incrível. Tem duas gerces. É, essas duas gerces. Essa ali já é o landês vermelho. Ah, aquela ali é o landês vermelho. Essa ali é o landês vermelho. Como é que foi o landês vermelho aí? O landês vermelho é apunhado. Para dar vermelho tem que ser em cima. Tem uma cruzada vermelha. Senão precisa de três geração, né? Três geração. Elas são boas também, né? As vacas mais rústicas um pouquinho, né? E a mulher gosta muito do landês vermelho. Ah, é? E hoje essas vacas aqui o senhor está inseminando com qual touro? É tudo holandês. Tudo holandês. Não, mas eu digo assim, tem um nome lá. O senhor está buscando alguma coisa aqui. Qual que é a marca? Silete sai. Silete sai. Daí faz o acosamento e vai cair nos touros, né? Ah, entendi. Não é um... Não é um touro, só direto, né? É o acosamento e vai mudando. Daí os touros que vai ficando de ponta, a gente vai pegando, né? Entendi. Quanto que custa um sême hoje? Na média de cem real hoje. Cem reais? Sequeçado é trezentos. Sequeçado eu escolho. Fêmea, no caso. É, fêmea. É, eu ponho nas novilhas ainda. Ah, tá. Olha só, gente, então... E também, pelo que eu entendi, o senhor tem... O senhor coloca um touro conforme o objetivo, né? Isso. Por exemplo, ah, eu... Nessa vaca eu quero que ela dê mais leite. É, mas ele faz a... Ele avalia a vaca, né? Garrupa tudo, porque todo... Perna, você tem que arrumar a perna. O ubre, né? Então ele vê. E quem não dê, a vaca se é grande ou pequena, você não põe nada certo. Você vai pôr uma vaca pequena, um touro grande, não dá problema criado ainda. Se eu tenho uma vaca com um peso de 480 quilos, digamos, coloca um touro. É, você não vai pôr um touro ali de 780 quilos, porque vai dar problema, né? Não sei. Quem é que faz esse? Esse aí tem o... É, é o da Celeste Saia. É lá do Rio Grande, o Daniel. Olha só. Ele faz a reprodução. Ele faz... Ele vem... É, ele vem nessa vaca aqui. Ele vai dizer o quê aqui? Ele olha quando é no via, né? Quando ela tá... Ah, quando ela é no via. Ela criou a primeira vez, ele vem e faz o histórico dela, daí já fica no programa, né? Já sabe as próximas crias com o que tem que inseminar. Tem que inseminar. Já tem todas as características. São incríveis. Muito bom, olha só. Ali embaixo, o que é que é? Ali é as novilhas. Novilhas. Tem lá umas... Quantas tem lá? Tem 50 ali, entre os baracão ali. 50. Pra repor essas aqui. Pra repor. Tem uma arecria lá. Lá é a arecria, que tem uma bolo automático mesmo. Essa não vai ver também. Aham. Uma vaca assim vale quanto hoje? Olha, eu nunca vendi uma assim, mas o meu vizinho ali vendeu a 12 mil cada uma. 12 mil. Uma vaca boa em lactação nesse nível aí de 40 litros é 12 mil? O mínimo. O mínimo. O mínimo, né? Porque assim, há 27 anos eu peguei as Uruguai e eu paguei 10 mil litros de leite. Então se fosse o valor daquela vez, 10 mil litros, seria 21 mil reais. 21 mil reais. Se fosse o ano passado, 30. E hoje é... 30%. Já estão ali, essas lá coisas, aquela vez, a vaca até acostumar aqui no Brasil e for trazendo, né? e nós não tinha conhecimento nenhum ainda, né? Olha só. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Olha. Que show de bola. Olha aqui, ó, pessoal. Ali é pra tratar. Tem um trator lá. A recria lá ou os pequenos? É lá os pequenos. Ah, tá. Então vamos lá mostrar os pequenos lá. Lá, no caso, é umas terneiras que o senhor tem. É, ali é tudo. As fêmeas. Ali elas ficam até os 70 dias, né? 33 anos. Tirou férias? Não, mas nós saímos. Saímos não. Nós trocamos. Não, é porque você tem os filhos aí. As filhas, né? Domingo, pra nós, os parentes já tudo sabem que visita pra nós é de segunda a sábado. Pra domingo, nós vamos... Saí que tamo fora. Onde tiver festa, nós vamos comer uma carne, uma cerveja, né? Tá, né? Eu não sou um escravo, né? Tá certo, meu Deus. Aqui é tudo piso, né? Ah, aqui é piso por baixo? É, aqui é piso. Olha. Tem que ter os corredores, porque passando aí 130, 140 vacas três, quatro vezes por dia, né? Ah, o senhor tinha muito barro, hein? Há um tempo atrás. Agindo só. Aqui, gente, ó. Então, é muita coisa que o senhor usa com energia elétrica, né? E aí, piquete. Oi? Tem a placa solar também, né? Ah, tá. Pra ajudar um pouco na energia, né? Não é o suficiente. Olha o aparelho aí. Isso é respeitado. Isso aqui é... Quando a perneira nasce, fica até os seis, sete dias, né? Ah... Hoje, assim, ela tá vazia, porque nós vendíamos as terneiras esses dias. Agora, em fevereiro, nós vamos começar a fazer os lotes, né? Nós fizemos os lotes. Aí eu vendi as terneiras. Olha só, gente. Fica até esses sete dias aqui, depois vem pra cá. Aqui é o amamentador automático. Aqui é o respirador. E o leite vem. Tem a serpentina aqui embaixo. Da esquerda. O leite... A terneira vem mamar aqui, né? E o bico ali. Ela mama cinco vezes por dia, né? Não. Ela tem a hora? O senhor programa a hora aqui? Ela é programada, né? E ela... É cinco vezes por dia. Se ela vem, mamou, botou e dá de nuto, não libera. E ele mesmo desmama, né? Conforme a terneira vai chegando a unidade ainda. Ele mesmo desmama. Capaz. E ele conhece... Ele reconhece a terneira? Não. Ele reconhece. Ela tem um chip lá na orelha lá. E a leira vermelha é o chip, né? Olha... Ah, gente. Tem um chip lá. Então, se a... A Maria... A Maria, ela mamou, ela voltou cinco minutos, ela não vai ter. Não vai ter. Não vai ter, porque não libera. Ela só tem o... É programado certo. E daí começa com quatro litros, vai até seis e meia, quase sete. E daí, conforme ela vai abaixando de novo, fica pra meio litro e desmama, por exemplo, nos setenta dias. Desmama dela, ela vai... Ela já daí tem o coxo da ração, né? A água ali. Ah, ali, a gente tem o coxo da ração, a água. Pra ler a prender. Tem um feno lá, né? Tem um feno, tem aí o piquetinho já ali, né? Daí foi feito o janelão, tudo aqui, que quando esfria, daí fecha, pra não dar pulmonia. Olha só, aqui nós temos duas, quatro, seis... Temos umas oito aqui. Que coisa. Como é que é o nome desse aparelho aqui mesmo? Amamentador. Amamentador. A gente tem inteligência artificial, reconhece. Até vinte e cinco novelhas aqui. Vinte e cinco novelhas. Abastece. O leite vem... A gente tem uma mangueira que é a traseira com a bomba aqui, né? manda com a bomba. É, aqui ali, olha aí, gente, olha. Isso aqui dá pra dois dias. Olha só. E você vê, uma novelha custa, né? Custa. Uma novelha hoje custa quase dez mil reais. Vou começar no começo de alimentação, medicamento, e até chegar. A disseminação lá, cem reais, né? É, mas aí, vai longe, tá perto de dez mil. Olha só. Quando ela chega a criar, seguramente, dez mil. É. Incrível. Incrível. Mas isso aqui é muito incrível, né? Porque ela deixa a temperatura certa, não dá quase uma cita, e olha a ovelha das teneiras. Não? Tão linda? E o detalhe que, e o detalhe que ela amamenta cinco vezes por dia, que o senhor falou, né? Cinco vezes por dia. Ela não é duas vezes por dia, uma vez por dia. Olha. Essa aqui já tá desmamada, Só que eu não tirei do grupo aí, né? Ah. Olha só que eu tô aqui, né? Essa ali também. Olha, ó. Ó a saúde, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Quer desmamada também? Quer desmamada também? Aham. Quer desmamada também. Já desmamou, gente. Muito bem. Não? Olha. Vai ter acelagem, uma enxuta, as portas abertas, ainda vai ter que fechar. Muito bem. Pra nós terminar, qual é o conselho que o senhor dava pras pessoas, se uma palavra boa? Viu? Isso aqui, quem conseguir, é uma tecnologia que Deus livre. E a qualidade das teneiras que vem também, né? Nós desmamamos aí 12 esses dias, por 70, 72 dias, a média é 128 quilos. Olha só. Eu não, quando eu não tinha, antes que a época, eu não sabia que a teneira cumpria até uma maquininha pra arrapar o pelo, olha só. Como assim arrapar o pelo? Pra ficar lustra, né? Ficar liso. A teneira peluda é feia, né? Tinha que comprar uma. Ah. Mas por não saber tratar uma novidia, fazer uma nutrição, né? E aí, uma grande vaca leiteira começa aqui, né? Ela começa aqui, uma vaca boa de leite, ela começa aqui, numa terneira bem feita. Muito. E eu falei tudo, as parcerias, foi o nutricionista que me levou olhar, o Matheus, como lá, em Campos Nova, no Ricardo Gonçalves, vê isso aí, né? Ele disse, não pode comprar com o garanto, né? Porque você não pode, é do céu, o mar e o mar, cai a chuva, aí tu não sabe, hein? Você tem que ver as coisas, né? Tudo que eu fui evoluindo, coisa, fui ver em outros lugares. Porque você fazer sem saber também não adianta, né? O leiteiro, o freteiro é o mesmo quando eu comecei com o 9 litros. Ele tá até hoje, eu peço se ele não quer trocar hoje, porque ele não queria pegar porque era 9 litros só, né? É. Então é pra ser. Olha aí, né? A parte de eu dei coisa, o Hortissetta também, já faz 28 anos com ele. Mas nunca me deixaram na mão, né? Então tem que ter as parcerias certas, porque tudo esse equipamento que eu tenho não pode ficar na mão, né? Não pode, não pode. Não pode ficar sem energia, não pode faltar luz? O senhor tem gerador, né, no caso? Temos gerador também, né? E a parte da reprodução é o mote que eu dei luz ainda, que eu fiz pra mim, né? Beleza. Cara, quem mais o senhor quer agradecer aí? É perigoso esquecer alguém. Não, não. É muito... Temos vários, a Copérnia, tudo, né? Banco do Brasil, prefeitura, não dá pra dizer que tem um monte de gente que é envolvida, né? E tudo ajuda, né? Isso é a comunidade também, né? Porque a gente participa da comunidade, quando tem evento também, né? Todo mundo dá uma mão, né? E a gente é parceiro, eu comprecia com ele também, nós estamos dispostos, né? Muito bem. Parabéns pro senhor, viu? Olha, senhor Moraes, que Deus te abençoe. O senhor tá de parabéns, realmente. Uma propriedade modelo, a gente poder mostrar aqui no JJ, olha. E poder valorizar o senhor aqui na sua luta, mostrar isso aí pro Brasil e pro mundo é gratificante pra nós. Mas é coisa boa e daí, como eu falei, pra funcionar primeiro é a família, né? Vem os parceiros e vem o resto, né? Tá certo. A gente agradece, né? Muito bem. Pô, daqui a um ano nós queremos voltar aqui. Voltemos aqui daqui a um ano pra o senhor contar mais umas histórias pra nós, porque vale a pena. Deus abençoe, senhor. Grande abraço. Eu vou sair aqui fora e terminar e já volto. Pessoal, os senhores que estão assistindo nós, deixa o like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, pessoal, e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo assim, ó. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pô, pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo no nosso sítio da roça. Estranherim! Só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência, gente, até a próxima. Ô, gente, foi lindo aqui, ó. Valeu. Tem umas vacas lá, provavelmente são vacas secas. Então descansa. Valeu, gente, um abraço e até a próxima. Obrigado.